Música Grande atriz morreu aos 82 anos de idade e fãs lamentam o ocorrido. Estamos falando da atriz Tereza Mota que morreu neste último sábado aos 82 anos de idade. Ela que foi atriz do Teatro Nacional Dom Maria 2 no cinema português e a inesquecível Teresinha da televisão faleceu em Paris, cidade onde ela vivia há mais de 60 anos, embora mantendo sempre uma relação muito estreita com seus pais. Refere o comunicado divulgando o falecimento dela, tá pessoal? Então é isso que o canal hoje vem trazendo para vocês e uma observação. Não foi divulgado o motivo do seu falecimento, apenas que ela faleceu. Então é isso que o canal hoje vem trazendo para vocês. Deixe, comentem, deixem um like, compartilhem esse vídeo, se inscreve no canal e até breve. Música